E salve, minha rapaziada, beleza? Rapaziada, é o seguinte, mano, a gente tá aqui com o terceiro episódio da nossa série, rapaziada. Vocês já tão ouvindo aí que eu tô com uma gravidade na mão, né, rapaziada? Quem viu os capítulos anteriores aí, rapaziada, viu que eu joguei com a Ice e viu que eu joguei também com a Light, rapaziada? E nesse terceiro episódio, mano, eu vou jogar aqui com a gravidade, beleza, rapaziada? Mano, gravidade aí é boa, rapaziada. Tem gente que acha que ela é ruim, rapaziada, mas eu vou comer ela aqui, rapaziada. Vocês vão ver que dá pra fazer um fungozinho legal com a gravidade, rapaziada. Ah, rapaziada, não esquece de deixar o like, mano, pra apoiar essa série que eu tô fazendo, beleza? E, rapaziada, a pessoa que mais comentar aí no vídeo, rapaziada, eu vou dar pra ela uma contra, beleza, rapaziada? Pessoa que mais comentar, então comenta muito no vídeo, mano, deixa o likezão, rapaziada. Bora lá pra uma confusão, pra mostrar pra vocês aqui com o meu combo. E depois a gente vai calçar aqueles baltizão lá. Quer dizer, honra, né, mano, que a gente é marinheiro agora, rapaziada, um mirante. Rapaziada, ó, vai segurar o C e vai puxar com o tridente, rapaziada. Você vai usar o V e o X da gravidade, beleza? Depois você vai usar o Z do God 1, depois... Você pode usar o X do God 1 e depois o Z do God 1, beleza? Ou então o Z da Grafit, depois o X do God 1, aí que você decide, rapaziada. Esse NPC aqui é meio coisado, mas... Bora lá pros play, rapaziada, com essa galera. Tem uns caras aqui, mano, bora ver se esses caras vão em PvP, tá ligado? Opa, esse aqui tá meio... Tá meio querendo, tá ligado? Olha o V e o P, aí errei o outro bagulho ali, mano. Mais de boa. Bora continuar. Eu joguei muito pra longe. Mas ele vai correr, mano. Olha, caiu. Vamos rir. Levando ele aqui. Ativou o V4, mano. Vou ativar também, rapaziada. Cadê? Ah, ele correu, mano. Ativou o V4 e correu, rapaziada. Sério, mano? Sério, sério mesmo. 4M fake, mano. Olha tudo ali. Ixi. Sai de middle. Sai de middle, o cara tá de V4, velho. É outro run, mano. Mano. Só dá doido aqui, é, velho. Morre num, cara. O outro 4M correu, mano. Puxi. 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 Só tem... 4M fake. Os dois correram, os dois correram já. Meu Deus. Os dois correram, mano. Os dois, os dois 4M correram. Os dois correram já, mano. 2 e 1, rapaziada. 2 e 1, rapaziada. 2 e 1 rapaziada 2 e 1 rapaziada gg ativou v4 ativa linha também mano toma sapacada no bucho tá com o meteoro nítio aqui mano tá com o meteoro melhor rapaziada não morri para véi peguei cg, cg, boa só um tiro, só um tiro, só um tiro, só um tiro toma uuuuh aaaah morreu hahaha morreu pro meteoro rapaziada gente mano isso aqui é muito bom vei isso aqui é muito bom vei na moral rapaziada morreu, ó ele me chamou de spam vei o cara me chamou de spam rapaziada fato correto mano errei aqui mano demorei muito mais de boa ele vai vacilar ó ó meu deus aaaai calma é assim não também não eeuuuh calma aí não pode assim não sacana não pode assim não, sai com uma pedrada ai pra ti haha uéa muito legal sim o cara da de brin toma uuuuh uuuuuh uuuuh é muito bom rapaziada é muito bom que ela tá de brinidade vei dá pra zoar bacana os caras vei Toma, morreu. GG rapaziada. Ah, ele vai querer o PVP, mano. Exatamente. Ah, errei. Foi porque caiu a onda. Porque a onda pegou no meu boneco. Mentira, mentira. Vem cá, vem cá. Corre não, corre não, corre não, corre não. Corre não, que ódio. Muito bom, hein. Morreu. Não morreu? Morreu agora, mano. Não, como é que esse cara não morreu? Aqui, aqui, aqui. Lá de uma. GG rapaziada, agora morreu. Mano, como é que esse cara não tava... Dog user na área, rapaziada. Dog user na área, dog user. Dog user na área. Dog user na área, rapaziada. Ele quase morreu, né? Morreu. GG. GG. Ele era level baixo, mano. Poupou que eu joguei ele na água, velho. Peguei os dois. Peguei esse aqui. Pode morrer. Beleza. Pegamos aqui uma honra, rapaziada. Matei. Caramba, esse aqui foi bom, esse combo. Beleza. Pegamos aqui, mano. Porra. Porra, é foda, mano. Papo reto, mano. Peguei mais um. Beleza. Beleza, querido, viu? Sou o besta aqui. Peguei mais um. Cadê o outro? Toma essa facada. Tomou a facada no bucho. GG, rapaziada. Agora, pbp, né, mano? Beleza. Valeu aí pelo boucho. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. GG rapaziada